Chegou aqui, mais um pedido de cabelo. É, mais um pedido. Então, eu quero cortar o cabelo e pintar de rosa. Pode fazer? Vamos falar? Sim. Ok. Que horas? Ela disse que tá muito corrido. Então, vamos colocar em dia. Ela disse ok. Então, vamos esperar. Já deu aqui o horário. Então, vamos cortar aqui, como ela pediu. Incrível. Uma propaganda aqui. Aí, a gente vai pintar de rosa, como ela pediu, né? Eu vou pintar só algumas partes. Vou pintar de marrom, porque eu errei ali. Então, eu não vou pintar muito, porque essa tinta não pode pintar muito. Não fica no cabelo. Já vem cana de tinta de cabelo mesmo, porque ela falou que eu ia pintar as pontas, mas não apareceu pra vocês. Então, eu vou pintar aqui. A gente vai enxergar aqui. Primeiro, eu coloco no sabão. E agora, a gente vai enxergar aqui. E ficou assim. Gostaram no cabelo dela? Eu amei. Ok. Eu falei, vou falar. Gostou? E ela disse, sim, sim. Obrigada. Eu disse de nada. Eu disse, sim. Tchau.